Vamos calcular 7 dozeavos menos 6 trezeavos. Para podermos fazê-lo, temos de encontrar um denominador comum. Como podem ver, estes denominadores são diferentes. Este é 12 e este é 13. O denominador comum será o mínimo múltiplo comum de 12 e 13. 12 e 13 não têm outro divisor comum além do 1. Por isso, o mínimo múltiplo comum é 12 vezes 13. Aliás, vou escrever simplesmente 12 vezes 13. Vamos então começar por tentar reescrever esta fração. Vamos começar pelo denominador. 7 sobre 12, em vez de termos 12 no denominador, vamos escrever 12 vezes 13. Se multiplicarmos o denominador por 13, para não alterarmos o valor da fração, também temos de multiplicar o numerador por 13. Reparem, limitei-me a multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. É o equivalente a multiplicar por 13 sobre 13, ou 1. Continua a ser equivalente a 7 dozeavos. Do mesmo modo, para esta fração vou usar o azul. O denominador comum que pretendemos é 12 vezes 13. Então, aqui no denominador multiplicamos, vou escrever 12 vezes 13. 13 vezes 12. Se multiplicarmos o denominador por 12, também temos de multiplicar o numerador por 12. Então, vamos reescrever o numerador como 6 vezes 12. Reparem, aqui multiplicamos o numerador e o denominador por 13. Aqui multiplicamos o numerador e o denominador por 12. Como é que sabíamos que tínhamos de multiplicar isto por 12? Bom, o denominador comum é 13 vezes 12. Aqui multiplicamos o denominador por 12, por isso também temos de multiplicar o numerador por 12. O denominador comum aqui é 13 vezes 12. Mas aqui temos de multiplicar por 13. Por isso, também temos de multiplicar o numerador por 13. Mas agora já podemos subtrair. Talvez estejam a pensar, então, mas quanto é que dá cada uma destas multiplicações? Tem razão. Antes de mais, vamos calculá-las. Isto é igual a 7 vezes 13. Vejamos. 7 vezes 13 é igual a 70 mais 21. É 91 sobre 12 vezes 13. Não sei a tabuada do 13. Sabemos que 12 vezes 12 é 144. Se somarmos mais um 12, dá 156. 156. Então, 91 sobre 156 é exatamente o mesmo que 7 sobre 12. Simplesmente multiplicamos o numerador e o denominador por 13. A isso vamos subtrair. 6 vezes 12. 6 vezes 12 é 72. 72 sobre, já sabemos quanto é 12 vezes 13, ou 13 vezes 12. É 156. Agora que temos um denominador comum, podemos reescrever assim. 91 menos 72. 91 menos 72. Menos 72. Menos 72. Sobre 156. Vou usar uma cor mais neutra. Sobre 156. Vejamos. Se fosse 92 menos 72, daria 20. Como é menos 1, dá 19 sobre 156. Isto é igual a 19 sobre 156. E, segundo me parece, deixem-me cá ver, 19 não deve ser divisível por 156. Vou fazer a conta para ter a certeza de que 156 não é múltiplo de 19. Se for, podemos simplificar a fração. 19 é quase 20, portanto, talvez caiba 7 vezes em 156. 7 vezes 9, 63. 7 vezes 1, 7. Mais 6, 13. Não. Ainda cabe mais uma vez. Cabe 8 vezes. 8 vezes 9, 72. 8 vezes 1, 8. Mais 7, 15. Assim ficamos com o resto. Significa que 156 não é divisível por 19. E também não partilham outros divisores. Portanto, não dá para simplificar mais. É igual a 19 sobre 156.